Pessoal, você sabe o que é um E-SIM? Pois é, o SIM vai sumir. Vamos entender o que vai acontecer e como isso é um problema para a segurança da informação. Essa notícia foi sugerida por Itador e Ajiota, Gostosão Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A notícia é essa daqui. O iPhone 14 pode ter uma versão apenas com E-SIM, não vai ter mais a bandeja para o chip físico. Todo mundo sabe, está acostumado que usa celular, a usar o SIM, aquele chip do celular que liga, que contém a sua linha. Se você pegar aquele chip, tirar de um celular e botar em outro, a sua linha vai para o outro celular. E o que acontece com isso? É uma tecnologia que está estabelecida, mas a verdade é que é bem incômodo esse troço. E a prova disso é que o SIM tem diminuído de tamanho. Vocês lembram, né? O SIM padrão era um negócio que era quase um cartão de crédito aquilo ali. Aí depois foi diminuindo, tem o micro SIM, o nano SIM, cada um menorzinho assim. E isso também gera uma outra dificuldade que dependendo do aparelho é um tipo de SIM diferente que ele usa. Enfim, isso gera uma lambança e é uma dificuldade para as pessoas trocarem aquilo ali, botarem... Eu sempre perco aquela chavinha de trocar o SIM. Enfim, as operadoras e os fabricantes de celular chegaram a um acordo para fazer uma coisa diferente chamada eSIM. Ao invés de você ter o SIM físico, que você troca de celular para celular, você passa a ter isso dentro do celular e simplesmente é atualizado por software. Então, se você quer contratar uma linha numa empresa, por exemplo, você vai lá no seu software. Isso já existe nos iPhones mais novos, tá? Os iPhones, acho que a partir do 11, se não me engano. Agora eu não sei com certeza. iPhone 11. Pode ter um eSIM e um nano SIM. Então, a partir do iPhone 11, você pode ir lá e pode contratar um plano da operadora direto. Você não precisa ir nem na loja. Por quê? Porque o SIM já vem, ele já baixa via dados e instala no seu aparelho. Você fica com duas linhas no iPhone, viu? O iPhone, hoje em dia, você não pode, ou pelo menos fisicamente, não tem como botar dois SIM nele, mas assim você tem duas linhas no mesmo aparelho. Olha que maravilha, né? Então, essa é a ideia do eSIM. Ao invés de você ter o chip físico, você usa o aparelho. Não são muitos aparelhos que têm isso ainda. O iPhone 13 também tem isso daqui. O Samsung Galaxy XZ Flip e Z Fold e também o S20 também pode ter dois SIMs ativos. Enfim, o eSIM e o nano SIM também. Enfim, são poucos celulares que aceitam o eSIM, mas isso está crescendo. E você sabe como é que funciona isso, né? No momento que a Apple resolve ir num caminho, a indústria toda segue. E olha só, o iPhone 14 vai ter versão só com o eSIM, ou seja, não vai ter mais aquela bandejinha para você botar o seu chip físico. Aí você fala, caramba, mas como é que eu vou fazer? Bem, de fato, com o eSIM fica mais complicado você trocar o chip de um celular para o outro. Hoje, se você trocar de celular, você tira o chip de um celular, bota no outro e pronto. Já está tudo ali. Com o eSIM a coisa é mais complicada. Não no iPhone. O iPhone já tem uma função. Quando você tem um iPhone novo que está pegando dados do iPhone velho, ele já puxa tudo do iPhone velho para o iPhone novo, inclusive o seu eSIM. Agora, se você quer trocar de um iPhone para um Android ou vice-versa, ou talvez dependendo do modelo de Android você não consiga fazer esse backup e restauração no outro, a única alternativa que você vai ter é ir fisicamente na loja da operadora para fazer a transferência do chip. Porque o eSIM agora está dentro do seu celular. Você não tira mais ele. E tem um pessoal também que gosta de ficar tirando o chip de um lado e botando no outro. Não dá para fazer isso com o eSIM. O processo de tirar chip de um celular e botar no outro fica muito mais complexo. E lógico, esse tipo de coisa tem algumas vantagens do ponto de vista de segurança. Você tem uma segurança maior. Hoje em dia o pessoal consegue com muita facilidade ir na operadora e pedir um chip SIM para fazer a troca de celular. No momento que acabarem os chips SIM, que não tiver mais, que todo mundo estiver usando eSIM, isso não vai existir mais. Vai ser mais difícil a pessoa fazer esse tipo de golpe. Mas, de qualquer forma, tem alguns problemas de segurança também. Porque, lembra, agora o seu SIM é um software que está instalado no iPhone. É possível. No iPhone ou no celular que você estiver usando. É possível que em algum momento isso seja roubado, isso seja adulterado, isso seja subtraído do seu iPhone. E aí a pessoa pode clonar o seu telefone à distância. Não estou dizendo que existe essa fragilidade. Eu estou dizendo que pode existir uma vez que você mudou a forma como funciona a coisa. Além disso, você sempre tem aquele problema que eu menciono. Sempre que introduz-se uma tecnologia nova, uma nova maneira de fazer as coisas, as pessoas tendem a se atrapalhar, a cair em golpes, esse tipo de coisa. Porque é uma tecnologia nova, muita gente não entende como é que funciona, e no final das contas alguém vai acabar passando o segredo, vai acabar entregando o chip para outra pessoa, enfim, vai acabar tendo problema com isso daí. Então, eu acho que via de regra é uma coisa que nem cabe a nós decidir se é bom ou ruim, porque se a Apple está indo nesse caminho, meu amigo, não tem jeito. A indústria toda segue a Apple. O 14 já vai ter algumas versões apenas com o S sim, mas eles já estão planejando que o 15 já vai ser exclusivamente S sim. Não vai ter mais bandeja em nenhuma versão. E o que a Apple faz, a indústria segue. Vocês lembram quando a Apple acabou com o plug para ligar fone de ouvido no iPhone? Foi uma choradeira danada. Todo mundo falando, nossa, que absurdo. Como assim acabar com a entrada? Como é que eu vou ouvir música agora? Ah, eu não gosto do fone via Bluetooth, coisa e tal. O que aconteceu desde então? Todo mundo foi nesse sentido. A maior parte dos modelos de celular mais caros não tem entrada para fone de ouvido e tem o fonezinho via Bluetooth, que realmente é muito bom de usar. Aquilo muito melhor do que o cabinho. Aqueles cabinhos realmente enrolavam em tudo. É um problema aquilo. Enfim, quando a Apple tirou o celular da embalagem, o pessoal, nossa, que absurdo não botar o celular com a embalagem, com o telefone, não sei o que lá, vender separadamente, não sei o que lá. Agora, vai ver lá, a maior parte dos celulares da Samsung também já vai sem o carregador, né? Ou seja, no final das contas, o que a Apple faz é onde vai a indústria. Ela está falando que você pode ir se despedindo do seu chip, acabou a brincadeira. Não vai ser tão rápido assim, vai levar uns anos ainda. Mas, em breve, não teremos mais chip com SIM normal, só com o eSIM. É isso daí. Assim, faltou uma informação importante. E quais operadoras aqui no Brasil aceitam o eSIM? Todas elas. É só pedir, eles fazem isso. Já tem... do lado da operadora já está tudo pronto. Agora, a questão é os celulares que vão começar a vir nesse caminho também. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.